Isso, cara. Você para de fazer esse gesto, ele vai pedir pra você. Pô, gente, agora Minas Gerais vai exigir prescrição médica pra vacinar crianças de 5 a 11 anos. Minas não vai exigir. Porque tá um debate, né? O Ministério da Saúde diz que é pra exigir. Tá uma polêmica da Arada Estreite. O Ministério da Saúde diz que tem que exigir prescrição médica. O governo do estado falou, não, quem quiser vacinar criança vai vacinar. De 5 a 11 anos vai poder vacinar contra a Covid-19. Mas tá um dilema. Você vai vacinar seu filho? Você vai vacinar? Me conta aqui no arroba seu nome e seu bairro. Você vai vacinar o seu filho que tem entre 5 e 11 anos de idade contra a Covid? Eu vou vacinar. O B, Bernardo, vai tomar vacina. Ô, Lucas Maia, mas tá uma polêmica. Brasília diz que tem que ter prescrição médica. Minas diz que tá liberado. Que história é essa, hein, Lucas? De acordo com um documento publicado pelo Ministério da Saúde, fica recomendada a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos com acompanhamento e autorização dos pais. Também foi orientado que a imunização aconteça apenas com prescrição médica. Pode ser um fator pra trazer um pouco mais de tranquilidade, né? Apesar de trazer uma complicação, né? Em questão de ter que ir no médico e tal, pra dar um pouco mais de trabalho. Mas talvez fique a critério de cada um, eu acho que deveria, né? Eu acho que não haveria necessidade disso, não. Nunca houve? Acho desnecessário. Se a Anvisa já liberou, já teve, né? Todo o aparato científico com relação a isso, não precisa. Depois da divulgação do documento pelo Ministério da Saúde, o governo de Minas informou que não vai exigir prescrição médica para vacinar as crianças. A Secretaria de Saúde do Estado disse que apenas a autorização dos pais vai ser obrigatória para imunização. Para Mariana, a decisão foi correta. Ela acredita que o receituário tornaria a imunização um processo bem mais demorado. Nem todas as crianças têm condição de ter uma consulta médica, até nós que temos plano de saúde. Pra gente agendar uma consulta, já é mais difícil, né? A gente consegue consulta daqui a três meses, dois, dependendo do profissional, com plano de saúde. Então imagina quem não tem condições, né? Que depende da rede pública, que é a maioria da população, tem que marcar um pediatra, sendo que está faltando, inclusive, nas UPAs, pra conseguir uma prescrição médica. Eu acho que a gente tem que atenuar essa proliferação desse vírus, essas mutações que acontecem com eles. Se você acrescentar mais um compromisso, eu acho que burocratiza e dificulta a vacinação, que é fundamental, né? Até pra que a economia possa rodar. A vacinação para o público infantil foi aprovada pela Anvisa no dia 16 de dezembro. O imunizante usado vai ser uma versão pediátrica da vacina Pfizer. O governo federal ainda não definiu quando vai iniciar a imunização. Uma consulta pública foi criada pelo Ministério da Saúde para colher opiniões da população sobre o assunto. Eu acho que é muito importante todos os pais se conscientizar com isso e levar os seus filhos todos para vacinar, porque isso é uma coisa muito importante. Se a ciência diz que é bom, vamos tomar. E a prova está aí, né? A vacinação reduziu os casos no Brasil drasticamente. É isso, gente. Agora a decisão cabe a cada família. Vamos para o último.